Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada hoje lançou os desafios da semana 3 Então vou dar algumas dicas simples para vocês de como resolver esses desafios, beleza? Então vamos lá, o primeiro desafio possui 3 estágios O primeiro estágio é para você pousar fazendo uma manobra com o driftboard Então é só você pegar o driftboard e você fazer uma manobra com ele E pousar exatamente como estou fazendo aí no vídeo, é super simples de fazer E estarei mostrando também no local dos driftboards espalhados no mapa Você pode encontrar ele mais facilmente lá no bioma de neve, ok? O segundo estágio é para você ficar 3 segundos no ar com o quad a jato É muito simples, é só você pegar o quad a jato, fazer uma rampinha, uma pequena rampa Você só para garantir, espera o boost ficar 100% carregado naquela barrinha verde atrás do veículo E você usa o boost quando você está na rampa ou no final da rampa Que é bem simples de ficar 3 segundos no ar exatamente nessa demonstração aí, beleza? E o terceiro estágio, o último, é para você destruir estruturas de oponentes com o veículo E eu recomendo você fazer isso com o quad a jato, já que é muito mais simples do que a bola do hamster, por exemplo É só você esperar o boost ficar carregado e você usar perto das construções Que você destrói muito, muito fácil de verdade E bom, o segundo desafio é para você vasculhar baús em cabana solitária ou no pico polar 7 baús você tem que pegar nesses dois locais Eu recomendo você pegar mais ali no pico polar, já que tem mais baús nesse local, ok? E o terceiro desafio é para você causar dano ao oponente Depois de 10 segundos, a usar um turbilhão 200 de dano no total Ou seja, você está lá usando o turbilhão e quando você sai do turbilhão você conta 10 segundos Você tem esse tempo para causar dano nos inimigos Mas é bem simples, é só você sair do turbilhão e já cair direto na cara do seu oponente E causar dano nele, ok? E agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro deles possui 3 estágios O primeiro estágio é para você visitar Aldeia Alegre e Minas Matreiras na mesma partida O segundo estágio é visitar Degraus Divinos e Cratera Empoeirada na mesma partida E o terceiro estágio para você visitar Colinas Assombradas e Fontes Salgadas na mesma partida, ok? Esse último estágio pode ser um pouco difícil Já que os dois locais são bem distantes, mas acho que você não terá dificuldade em fazer de qualquer maneira Outro desafio é para você lançar o disco voador e pegar ele antes que ele caia, antes que ele pouse no chão Ou seja, você tem que ter liberado o brinquedo da categoria 35 do passe de batalha E eu não liberei ele até agora, tá? Por isso, estarei colocando um vídeo que eu encontrei na internet É só você jogar o disco voador no ângulo ali na diagonal para cima, bem simples, tá ligado? Você joga para cima e ele vai acabar voltando para você Geralmente ele volta um pouco na frente, então é só você caminhar um pouquinho para frente Que você pega ele antes de cair Super simples, exatamente como está mostrando aí no vídeo, ok? E o penúltimo desafio da semana 3 é para você eliminar oponentes com itens explosivos Três oponentes no total Itens explosivos conta, bazuca, lança granada, granada e arco explosivo, né? Acho que também conta nesse desafio E o último desafio dessa semana é para você causar dano com diferentes itens na mesma partida Com 5 itens diferentes Ou seja, você tem que causar dano na mesma partida com a shotgun, pistola, lança granada, sniper, rifle, submeternador Quase todos os itens que tem no jogo, tá ligado? Mas como é causar dano, você pode fazer facilmente lá no modo Equipe Tumulto, por exemplo É só você pegar qualquer tipo de arma e só causar dano, não precisa eliminar os oponentes Pode ser um desafio bem dificilzinho, mas como eu disse, fazer no Equipe Tumulto acaba tornando esse desafio muito mais simples do que ele realmente é, ok? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e esse vídeo te ajudou, deixa o like porque não custa nada e eu vou ficar muito feliz de verdade E se você quiser me ajudar na loja colocando meu nick bksvagabes lá no Apoia o Criador Você vai estar me ajudando demais mesmo E não se esqueça de mandar esse vídeo para todos os seus amigos Para eles querem saber como resolver os desafios dessa semana 3 Assim todo mundo consegue a categoria ser o mais rápido possível, não é mesmo? Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!